Boa tarde, meus amores, meus amores da verdade, pessoal que gosta de ouvir a verdade, como vai vocês, tudo bem? Um feliz sábado pra vocês, né? Gente, 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 o Igor, né? O aniversário do Igor foi ontem, tá? E aí, gente, ele comemorou junto com os pais dele, junto com os pais dele, que é a Zilu e o Zezé. Então, eles comemoraram, ele comemorou o aniversário junto com os pais, ele até achou muito bom, porque se estivesse no Brasil, ia comemorar só com o pai, né? Mas ele comemorou com o pai e a mãe, inclusive, passaram até, fizeram até uma serenata dentro do restaurante pra eles, pra ele. E ele foi, né? Na companhia também de Luciano, lógico, da mulher dele, né? Amável, né? Foi até o amigo, né? Porque o Antônio é amigo da família, né? Do Igor, das meninas, que é a Vanessa e a Camila. E também foi a ex-mulher do Gugu, que é a Rosemíria. Então, tem muitos amigos lá, gente, que participaram ontem dessa data comemorativa aí do Igor, né? Foi tudo muito bom, Igor, feliz da vida e tudo mais, né? E aí, gente, vou contar um negócio pra vocês aqui, pra vocês verem como é que as coisas é. A destruidora de lar, sabe? Ontem ela começou a dar o showzinho dela. É, ontem ela começou a dar o showzinho dela. Ela disse que o Igor não tava muito afim de ficar perto dela. Veja isso, gente. Veja isso, dá pra aguentar. Não, simplesmente ela saiu inventando lá, porque... No aniversário do Igor... Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Aquela mulher tão melosa... Pensa num... Um trem meloso, tá? Ai, pra falar a verdade pra vocês, ela chega lá na casa da Dona Helena, Dona Helena não aguenta mais? Ela começa a beijar a Dona Helena toda hora, beija toda hora, pega nela toda hora, amassa ela toda hora. E não sai de perto dela, toda hora vem um amasso de novo, passa a mão na cara dela. Quem aguenta isso tudo, gente? Não, dá um tempo, né? Aí foi a mesma coisa com o Igor, né? Aquela mulher parece que não sabe, não sei nem ser chique, né? Aí foi a mesma coisa com o Igor ontem. Pra ter a passação de mão no cabelo, passação de mão em rosto... Uma falatória... Aquela mulher é muito melosa, cebosa, ela é estranha demais, sabe? Não precisa você estar passando a mão nos outros. Olha, eu mudei de cabelo só porque a mulher tava passando a pôr na mão em mim. Lá onde que trata dos doidos lá, os psiquiatras tratam dos doidos, que eu faço consulta lá, né? Eu não sou doida, não. Ninguém lá é doido, não. Nós só apenas, só tem problema de depressão, né? A mulher pegava na máscara e me cutucava. A mulher pegava na máscara e me cutucava, conversando comigo. Eu falei, tchau, fi, eu fui lá pro banco lá na frente. Falei, olha, que que é isso? Toca na máscara, coloca em mim, tá doida? Então, é uma melança danada essa tal de Graciela Oliveira, né? Lacerda de Oliveira. Não tem o nome do Zezé e nunca vai poder ter, porque o sobrenome tá quase Lu. E não pode ter o sobrenome com duas mulheres, né? Pois é, o Zezé fez tudo de caso pensado. Deixou o sobrenome com a Zezé e Lu. Então, tem gente que fala assim, isso, é que ele é o mais não. Ele não quer ele mais não, nem flagar da outra. É, gente, o povo não tá na pele dos outros, fica supondo, né? Então, gente, aí foi comemorado tudo direitinho ontem, né? Luciano também foi, tudo. Mas tem uma coisa que me deixou assim, meio intrigada, gente. As meninas aqui do Brasil, a Vanessa e a Camila, não ligou pro Igor não, gente. Não ligou pro Igor pra desejar pra ele um feliz aniversário, não. Até que eu saiba, não. Porque tem que ter ligado, né? Porque são irmãos, né? Mas a fonte diz que não tá sabendo ainda se as irmãs ligou pra desejar um feliz aniversário ou não, né? Eles estão investigando direitinho, mas falaram pra mim que até esse exato momento que me falaram isso, elas não tinham ligado pro Igor, desejou um feliz aniversário pra eles, né, gente? E sobre a questão da Zé Lu e o Zé Zé, gente, as coisas tem que ser feitas no sigilo. Ela não vai pegar o Zé Zé e sair desfilando pela rua, e nem o Zé Zé vai pegar e sair desfilando pela rua. Tudo tem a hora certa, tudo tem o tempo certo. Tudo, não precisa correr, porque se pode ser, será, tá? E vai dar tudo certo. Então, eles não vão expor nada pros outros, nada. Vai ficar do mesmo jeito. Até que as coisas melhorem pra desvendar, tá? Porque, como eu disse, a amante comprou duas alianças lá, né, pra poder esnoivar. Ela que comprou, porque o Zé Zé falou assim, quem queria casar com ela de jeito nenhum. Ela que compra, botou nos dedos lá. Não tem união nenhuma, viu, gente? Tem só união, sabe, né, pra poder, quando ele morrer, ela tem direito nas coisas dele. Mas o negócio de casamento, não tem não, viu, gente? Não tem casamento lá na igreja, tudo bonito, não. Porque o Zé Zé já casou uma vez na igreja, né? Agora ele vai casar mais, não. E essa velha aí, essa mulher aí, ela tá caçando de jeito nenhum filho, tem que largar ela, Zé Zé. Pra ela sair, pra arrumar um filho, que o Zé não dá manga madura mais, não. Já acabou, já foi a época. Com 60 anos, tá querendo fazer um filho? Dá onde? Não sai, não. Você não vai, não. E essa coisa não merece ser mãe também, não. Porque ela é muito abusada. Ela quer construir. Engraçante. Construir o lar dela, construir a família dela, em cima da cinza queimada. Que ela construiu, destruiu, né? Fez todo mundo sofrer. Agora tá querendo erguar a vida dela em cima? Ah, mas isso não pode, não. Isso é muito sacanagem. Isso é muito sacanagem.